As autoridades policiais moçambicanas detiveram o integrante de uma rede internacional que facilita a imigração ilegal e tráfico para exploração laboral, tornando Moçambique num corredor fértil e preferido de estrangeiros que tentam chegar à África do Sul, a economia mais instável da região. O moçambicano de 43 anos, que não foi apresentado à imprensa para não ofuscar trabalhos investigativos em curso, foi detido quando tentava contornar um posto de controle de imigração em Gondola, com três cidadãos do Nepal, que os tinha recebido na fronteira com Malawi, com a missão de os guiar a Temaputo. Está um cidadão nacional que está neste momento a conta com a justiça, que esteve em frente de encaminhamento desses cidadãos a partir da província de Tete. E o trabalho está sendo feito pelas autoridades competentes para poderem apurar a veracidade dos acontecimentos. Os nepaleses, que deixaram seu país há seis meses, terão chegado à Tanzânia via aérea, com um visto de turismo, e depois seguiram sem obedecer movimentos migratórios em caminhões de carga e canoas até o Malawi, e entraram a Moçambique, violando a fronteira de Zobwe, em Tete. Nós queríamos chegar a Maputo. Despendemos muito dinheiro para ter a visa de forma fácil, mas fomos enganados. Levaram o nosso dinheiro e estamos aqui. Além do termo dos movimentos dos passaportes, nós fizemos um trabalho investigativo, no qual nós concluímos que eles entraram através da Tanzânia, de Tanzânia, e de Tanzânia via terrestre viajaram até a Malawi, e de Malawi usaram, segundo eles, a fronteira de Zobwe, e não seguiram os trâmites indicados para poderem aceder ao território nacional. Eles entraram, isto é, sem o visto necessário para poderem aceder ao país. Realmente trata-se de uma nacionalidade nova, que não tem sido frequente no nosso país. A imigração e o tráfico para a exploração laboral continua a preocupar as autoridades de imigração em Manica, que só nas últimas duas semanas, além dos três nepaleses, detiveram seis nigerianos por permanência e entrada legal em Moçambique.